Olá, queridos e queridas! Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma viagem de helicóptero que nós fizemos há dois do que a gente chama Wonders of the World, que é o Leg Mead, Hoover Dam e Grand Canyon. São três pontos turísticos aqui nos Estados Unidos, que são mais ou menos uma meia hora de helicóptero de onde nós moramos. Eu vou deixar vocês verem um pouco e eu vou explicar algumas coisas durante o vídeo. Espero que vocês gostem, não esqueçam de dar o joinha e se inscrever no meu canal, gente. E aí E aí E aí E aí E aí E essa pessoa que vocês estão vendo é o piloto E aqui a gente está chegando no Leg Mead Que é um dos maiores lados do mundo Feito por homens E você está vendo ali o Hoover Dam E em 1933 eles fizeram essa construção Para trazer água para o deserto E também para dar trabalho às pessoas Durante a depressão naquele tempo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Aqui, gente, nós vamos ver onde o rio Colorado encontra o lago, o encontro das águas. Você pode ver as duas cores da água do rio e da água do lago. Muito lindo. E aqui nós estamos entrando no Grand Canyon. É enorme, gente. Vocês podem, vocês vão poder ver aqui um pouco durante esse vídeo no voo do helicópter. É a coisa mais linda, assim, tudo feito pela natureza. Só vou deixar vocês assistirem ou continuem explicando. Mas, daqui a pouco. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 E eu vejo vocês no próximo vídeo Muito obrigada por assistir meus vídeos E um beijo no seu coração